Você está aqui na frente do Segredo da Fazenda, o prefeito acabou de anunciar que vai ter desconto do IPTU esse ano. Como é que o senhor recebe essa notícia? Olha, muito bem, porque aí eu acho que dá uma possibilidade de pagarem o décimo para os funcionários, né? A minha esposa aqui é... O desconto se paga à vista. A senhora paga antecipado daí? Se pagar o décimo terceiro, sim. E a senhora trabalha no quê? Eu sou aposentada. Eu sou filho de imigrantes italianos e imigrantes italianos sempre fazem topos. Quem pagar até 2 de janeiro tem desconto de 12%? Tá bom, já é alguma coisa. É 12%, né? Sempre ajuda. Mas 12% já tá bem, tá bem. Legal? Ah, que maravilha! Maravilhoso, porque nós não temos nunca desconto em nada, né? Baita presente de Natal. Houve uma grande mobilização. Eu não conseguia mais andar pela rua sem que houvesse uma cobrança sobre o desconto do IPTU. Uma prática que é legal, juridicamente perfeita, socialmente correta, porque vai contemplar tanto os servidores como a população em geral. E, naturalmente, me deixa confortável, porque com isso conseguirei pagar os dois salários do IDC. Usado desde 1989, assim, a lei complementar que criou o IPTU. E dentro da lei que criou o IPTU já havia previsão do desconto no mês de janeiro. E de lá para cá, esta lei tem sido utilizada para conceder o desconto do IPTU no mês de janeiro e no mês de fevereiro. O prefeito eleito está tomando as medidas que competem a ele a partir de 1º de janeiro. Inclusive, o próprio envio da reforma administrativa para a Câmara, que ele solicitou que enviar-se. Eu vou enviar sem qualquer questionamento, porque diz respeito ao mandato dele. O que diz respeito ao meu mandato, até 31 de dezembro de 2016, eu estarei executando com toda tranquilidade. Temos, na verdade, hoje 80 milhões de reais da administração direta em atraso, mas não são atrasos muito grandes, e 70 milhões da indireta. Estes são os dados, que não é nada catastrófico. Para quem tem um orçamento de 6 bilhões e 500 milhões de reais, fica claro que esses dados são dados absolutamente normais para qualquer entidade e para uma prefeitura do porte de Porto Alegre. E aí E aí